Parará Por favor Por favor Vamos lá Forra Para 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 Ai meu Deus do céu, eu dei um cartão azul para o jogador Luiz Guilherme Não tem jogo, não tem jogo, está exagerando, o juiz está inventando Não tem jogo, não tem jogo Não tem jogo, não tem jogo Luiz Guilherme, Luiz Guilherme sai jogando Jogaram a toalha, o time do Independiente jogou a toalha Jogou, terminou O Independiente jogou a toalha Terminou 2x0 para o Manchester City, terminou Vamos agradecer aos internautas que acompanharam até o que deu para acompanhar esse jogo Não deu, não deu, para continuar, muito obrigado Esperamos dias melhores para frente, milicidades E até a próxima Tchau Tchau